Hoje está sendo votada, está sendo feito agora, realizado, o julgamento do senador Jorge Seif, senador por Santa Catarina, do PL, aliado do Bolsonaro. Até separei a matéria aqui, publicada aqui na Folha, que eu achei interessante, eu queria saber a opinião do senhor sobre isso. Integrantes do Congresso e do Judiciário defendem a absolvição do Jorge Seif como gesto do TSE. Integrantes do Judiciário e parte da cúpula do Congresso defendem que o TSE absolva o senador bolsonarista Jorge Seif, que enfrenta na corte um processo que pode levá-lo à cassação do seu mandato. Quem está pedindo a cassação dele, curiosamente, é a União Brasil, são dois partidos de direito, União Brasil e Patriotas. Patriota. Mas como você tem vários, você tem um Moro, que vai ser julgado em breve também no TSE, a matéria fala isso, então, deixe o Seif aí, caça o Moro. Enfim, eu achei curioso, porque a matéria fala de um tom, assim, bem despudorado, sobre uma questão que era para ser judicial, uma questão, de três formas, uma questão política. Ao mesmo tempo também, não sou ingênuo, ninguém é ingênuo, sabe que essas votações sempre envolvem também questões políticas importantes. Mas como é que o senhor analisa esse debate político de uma decisão judicial importante, a cassação de um senador? Como é que o senhor analisa isso? Sabe que há muitos anos, talvez logo depois da minha formatura, o professor Oscar Vilhena, hoje diretor da GV em São Paulo, publicou um livrinho que teve uma grande repercussão. Digo livrinho pela extensão, mas um livro muito importante, em que ele falava do papel político do Supremo Tribunal Federal. Esse era um livro cuja leitura merecia ser refeita, porque o que dizia o Vilhena naquela ocasião? Nós não podemos encarar o direito, sobretudo na corte mais alta do Poder Judiciário, como gostariam os positivistas. em que a resolução de casos jurídicos segue uma matemática. Então, ali entram em campo valores, princípios, visões políticas sobre a sociedade, sobre a Constituição. Passados os 20 anos, agora, ninguém ficaria surpreso ao ouvir a frase quando o Oscar escreve isso, gera um desconforto nos positivistas. Hoje geraria desconforto zero, porque hoje o motorista do Uber, o padeiro, talvez saiba escalar mais ministro do Supremo do que jogadores da seleção de futebol, brasileira de futebol. E me parece, então, que mais recentemente o Supremo começa a desempenhar, agora, não aquele papel político de que dizia o Oscar Vilhena há 20 anos e que realmente faz parte de um órgão de cúpula do Judiciário, mas muito perigosamente próximo do poder político partidário. eventos internacionais de que participam políticos, pressão de ministro para que o presidente da República nomeie A ou B, articulações políticas. E veja, não estou dizendo, não estou a falar aqui de corrupção, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de que o Supremo está, e o quase golpe que tivemos favoreceu muito a tomada de posição agora do Supremo como um player da política partidária, da resolução ali dos roubos. feita essa grande ponderação inicial, a notícia então de que possa haver algum tipo de composição pragmática para livrar o Seif pode fazer sentido. Por quê? Acho que colocando em português direto, as instituições estão muito despudoradas no Brasil. Não sei se um dia foram mais pudicas, mas as ameaças, os sequestros institucionais, o banditismo institucionalizado está muito despudorado. Então, quando o Supremo avança na responsabilização de indivíduos por conta do 8 de janeiro, quando o Supremo age para, em observância aos ditames da Constituição, moralizar minimamente as emendas secretas, de indivíduos, talvez até temendo a inércia ou como o parlamento lidaria com o sujeito que estava obstruindo as investigações do homicídio até segunda ordem por ele mandado no assassinato da Marielle. Então, são todas invasões, na minha opinião, compreensíveis e legítimas ao espaço do parlamento. Qual é a resposta do parlamento? Ameaça, ameaça de cassação. Então, hoje, você está fazendo menção a essa nota da Malu, acho que foi a própria Malu ontem que ecoava um certo temor dos ministros do Supremo Tribunal Federal que nas próximas eleições haja uma franca maioria de extrema direita no Senado e que nós passaríamos a ter então um cenário de impeachment de ministro Supremo. Até aqui inédito. Então, nessa ordem de coisas, ainda mais se considerarmos que a cassação do Moro vai acontecer, seria plausível então que se acolhendo os argumentos de defesa do SEIF no sentido de que eram infrações talvez menores, menos graves de alguém que teve um milhão e meio de votos, o que é muito expressivo para o Senado em Santa Catarina, que isso fosse ali um sinal de bandeira branca, um armistício para com Rodrigo Pacheco que tem engatado pautas anti-judiciário. Plausível, pragmático, coerente com os tempos que vivemos, mas essencialmente lamentável. lamentável que tudo tenha caminhado ou tudo sugere que as coisas tenham caminhado para que uma decisão da mais alta corte eleitoral passe por uma composição com outro poder e não esteja como deveria ser adstrita ao caso que está sendo julgado. Então, isso é muito pernicioso, isso é muito pernicioso porque não foi assim que a Constituição desenhou como as coisas deveriam funcionar. O Floriano é um sujeito absolutamente sério, tenho certeza, quer dizer, ficaria absolutamente surpreso se se tratasse de qualquer tipo de arranjo não-republicano, um excelente professor, foi um excelente diretor da faculdade de Direito, inclusive ao lado de pautas liberais, como o direito a livre manifestação do pensamento, de uso do espaço público para manifestações políticas, etc. Então, eu ficaria muito surpreso que fosse qualquer arranjo não-republicano. Mas pode ser que, pragmaticamente, dados os riscos e interesses em jogo, tenha havido ali alguma forma de acomodação para proteger o próprio tribunal de eventuais desgastos ou ataques do poder legislativo. de novo. sincron.